Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de hoje? Lembra que na aula passada nós fizemos a mãozinha direita de cor vermelha? Lembra que carimbamos na apostila? Hoje nós vamos fazer a mãozinha esquerda e vamos precisar da tinta azul, tá bom? Mas antes de fazer essa atividade, nós vamos cantar a musiquinha que nós aprendemos. Lembra que é igual parabéns para você, mas com outra letrinha. Então vamos lá! Palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Muito bem! Aprenderam essa música aí? Então tá bom, combinado? Então vamos lá fazer agora a atividade com a mãozinha esquerda, tá bom? Vamos pintar ela de azul e carimbar aqui na folha. Espera aí, vamos lá! Deixa eu pôr a tinta aqui, ó, pôr a tinta azul aqui. Aí, ó, vou espalhar aqui na minha mão, ó, espalhar, espalhar, espalhar para poder carimbar. Espalha, espalha, espalha para poder carimbar. A mãozinha esquerda. A mãozinha esquerda. Agora a tia vai carimbar aqui, tá bom? Já vou mostrar para vocês. Olha, ficou bonito a minha mãozinha. Vou mostrar para vocês já, já. Deixa eu só limpar a mão aqui. Olha como é que ficou. Deixa eu fechar a tinta para não cair aqui. Ó, a mãozinha esquerda, tá bom? Vocês sabiam que tem pessoas que escrevem com essa mão aqui esquerda e outras que escrevem com a mão direita? A mão direita, quem escreve com a mão direita se chama destro. E quem escreve com a mão esquerda se chama canhoto. Então, tem pessoas e crianças que têm mais habilidades com a mão direita e outras com a mão esquerda. É uma curiosidade sobre as mãozinhas. Ó, e não esqueçam da musiquinha, tá bom? Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas, para trás esconder. Vai lá e faça atividade bem bonita e no capricho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.